Aí pessoal, tô com a Peugeot Box O carro não entra em funcionamento Vocês estão vendo aqui Que só acende A luz de bateria Então assim A gente tem um problema aqui na parte elétrica A gente vai descobrir onde é que é E vou estar informando pra vocês O jeito que tá aqui A bomba do tanque não aciona E o carro não funciona Então não adianta nem dar na partida Vou verificar o que é E falo pra vocês aí, valeu Aí pessoal, vou mostrar pra vocês o defeito Do carro aqui Nessa caixinha aqui Esse aqui é nada mais e nada menos que um conector E nesse conector aqui Vão vários aterramentos, tá vendo E aqui é preso no parafuso no chassi do carro Então o que a gente vai fazer aqui A gente vai dar uma apertada nesses conectores Aqui A gente vai dar uma apertada neles E dar uma limpada aqui com E se limpa contato aqui Beleza Já eu volto pra vocês aí Quando eu tiver montado aqui Valeu Aí pessoal, ó Já fiz a limpeza na caixinha ali, ó Tá? A gente abriu ela Fiz alguns apertos aqui nos conectores de dentro E fiz uma limpeza aqui Onde é fixado no chassi dela Agora vamos ver se ela pega Apesar que ela tá com a bateria fraca, né Porque deram muita partida E a bateria tá um pouco fraca Mas creio que vai funcionar Vai funcionar Vou ligar aqui a chave Esperar a bomba do tanque parar Aí todas as luzes acendendo, ó Luz de injeção O code já apagou E vamos deixar Injetar o diesel aí Pra gente funcionar ela Aí galera, ó Carro funcionando Vou deixar ela aqui agora Ligada aqui por alguns minutos Pra dar uma carregada na bateria E tá aí, ó Problema do carro resolvido Beleza? Valeu